Segue com destaques da capital federal porque o dia chegou. O presidente Lula se interna agora de manhã para uma cirurgia na região do quadril. O presidente que vem reclamando de muitas dores nos últimos meses, tem até evitado algumas agendas por causa dessa dificuldade. A Verdolim, a Luciana Verdolim, está aqui ao vivo conosco. Oi, Verdolim, bom dia, boa sexta-feira para você. Ela vai nos trazer detalhes a respeito dessa internação do presidente que acelerou algumas agendas ao longo dessa semana. Algumas pautas importantes não tiveram tempo de ser concretizadas. Enfim, a cirurgia vai ser realizada como previsto nesta sexta-feira, né, Verdolim? Expectativa de 10 horas da manhã, Lívia. Bom dia para você, bom dia a todos. Mas o Palácio do Planalto ainda não dá informações mais completas, atualizadas. O que eles dizem? Vai ter uma coletiva no fim do dia, possivelmente às 5 horas da tarde, para aí sim, explicar tudo o que aconteceu, como que está sendo a recuperação, como que foi realizado o procedimento. Ainda está muito tranquilo para chegar no hospital aqui em Brasília. Então, a avaliação que a gente faz é que o presidente ainda não teria chegado. Expectativa é de que ele chegue até umas 7h30 da manhã, no máximo. É preciso um certo tempo, né, para fazer umas questões burocráticas. A cirurgia deve durar de uma ou duas horas, de acordo com auxiliares, mas ninguém quer cravar exatamente para evitar muitos questionamentos. E já avisaram para a gente também que não adianta ficar perguntando o tempo inteiro, porque informações só serão dadas mesmo no fim do dia. Vale ressaltar que eles montaram aqui na frente do hospital uma base até para a imprensa ficar, porque a gente normalmente fica no Palácio do Planalto daqui até a próxima terça-feira. A base da imprensa vai ser aqui em frente ao hospital, onde o presidente vai ser operado. A cirurgia chama artroplastia total de quadril no lado direito. E é um problema no desgaste da cartilagem que reveste a articulação na cabeça do fêmur. Vai ser colocada uma prótese para evitar, para facilitar tanto a movimentação e evitar dores que o presidente da República está sentindo desde o ano passado, ainda durante a campanha, ele reclamava de dores. Esse hospital fica a cerca de 10 quilômetros do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, e a cerca de 7 quilômetros da esplanada dos ministérios do Palácio do Planalto. E a expectativa é de que o presidente passe hoje pelo procedimento e só tenha alta na próxima terça-feira. Daí ele vai despachar da residência oficial, vai ser aí algo em torno de três semanas para a total recuperação do presidente, mas viagens só serão retomadas no final de novembro. É, e esse afastamento, pelo menos temporariamente, Verdolim, do presidente Lula das atividades aí de Brasília, talvez seja até providencial, porque acontece num momento de muito acirramento das tensões entre Congresso Nacional e o STF. A própria sanção prevista, ou não sanção, veto ao projeto de lei aprovado no Congresso, que trata do marco temporal, é um ponto muito sensível para o governo. Qual vai ser a sinalização? Ele vai sancionar e sinalizar positivamente para o Senado, ou não? Sinalizando positivamente para a base dele, para os petistas e também para o STF. Haverá um tempo aí para a Lula pensar no que será feito. Daqui a pouquinho, a Luciana Verdolim volta com mais informações para a gente de Brasília. Bom trabalho, Verdolim. Obrigado.